E a partir de hoje nós vamos ter a participação ao vivo, direto da redação de jornalismo da nossa TV A Crítica com Nayandra Amorim. E os assuntos de hoje do jornal que você vai ver logo mais à noite, a Nayandra vai trazer para a gente todas as tardes. Seja muito bem-vinda, Nayandra. Oi, Mica. Boa tarde para você, boa tarde para a Nath, boa tarde para todo mundo que está acompanhando agora a estreia do Magazine. Parabéns, viu? Está lindo o programa, vocês super para cima, a gente estava precisando mesmo, sentindo muita falta da alegria de vocês, viu, Mica? É um prazer estar aqui trazendo os destaques do A Crítica na TV para vocês. Olha, e essa novidade, a partir de agora tem a Nayandra com esse sorriso lindo, essa energia maravilhosa e ainda as notícias que são destaque durante a nossa tarde. O que você traz de novidade para a gente, Nay? Olha, hoje tem muita coisa boa daqui a pouquinho, viu? A gente vai falar sobre os acordos virtuais. Então está tudo muito fácil, está tudo muito simples e hoje o A Crítica na TV vem trazendo essa novidade. Como é que eu faço? Preciso da ajuda da justiça? Como é que eu faço? Entra em contato com a Defensoria? Como é que eu devo proceder? Então tudo isso daqui a pouquinho na Crítica na TV. Obrigada, Nayandra. E seja sempre muito bem-vinda, muito bom dividir isso com você. Mas me diz uma coisa, tem mais informação do nosso A Crítica na TV que você já adianta para a gente? Tem sim. Bom, agora que eu acabei de estar desse novo sistema da Defensoria, a pandemia do novo coronavírus, ela realmente trouxe uma nova perspectiva. As pessoas puderam realmente, tem que realmente se adaptar a um novo mercado. Então, é um, digamos assim, é um estabelecimento seguro. Então, essas são as novidades logo mais do A Crítica na TV. Mas olha, não é só isso não, porque a gente vai agora conversar ao vivo com a nossa repórter Tamir Skler, porque lá em Brasília vai rolar nesta terça-feira a votação da PEC que determina o adiamento das eleições. A gente, é um assunto muito interessante, as pessoas realmente estão nos procurando para saber como é que vai ficar, se as eleições vão ocorrer esse ano, se elas não vão ocorrer esse ano, se vai haver prorrogação dos mandatos ou para dezembro. Então, a gente está com a Tamir Skler lá no Tribunal Regional Eleitoral para trazer essas informações, mas daqui a pouquinho, porque por enquanto eu vou atualizar aqui os números do novo coronavírus em todo o país. Infelizmente, o Brasil já ultrapassa mais de um milhão de casos. Hoje já são mais de um milhão, cento e seis mil, quatrocentos e setenta casos confirmados do novo coronavírus. O número de mortes já ultrapassa. Então, a gente não pode, a gente não pode ali relaxar com essas medidas de segurança. Parece que está tudo estabilizado, mas a gente ainda não venceu de fato a doença. Então, a gente não pode relaxar. Na próxima segunda-feira tem a reabertura gradual do comércio, terceiro ciclo continuando. Então, vamos lá para o Tribunal Regional Eleitoral falar com a Tamir Skler, que tem mais informações sobre a votação da PEC, que trata sobre o adiamento das eleições. Oi, a Tamir Skler está me ouvindo agora. Tamir, muito boa tarde para você. Quais são as informações que você tem sobre esse assunto para dar para a gente? Oi, Nayandra. Oi, Mika. Oi, Natália. Oi, para todo mundo que está assistindo o Magazine agora. Volto com você, Nayandra, Natália e Mika. Está certo, Tamir Skler. Muito obrigada pelas suas informações. Então, é isso, viu, Mika Cervalha? A gente traz todos os detalhes sobre a situação do novo coronavírus e o resultado das eleições de hoje lá no Senado, o resultado da votação da PEC. A gente traz logo mais uma crítica na TV para todo mundo que está ligadinho na programação da TV Acrítica. Mika, volto com você. Muito obrigada, viu? Boa tarde, bom trabalho para todos vocês. A gente se vê, ou melhor, eu te vejo na telinha logo mais numa crítica na TV. Até lá. Tchau. Tchau. Gente, agora vem para cá.